Música Vamos ver o raio Asteamento da bandeira aqui nesse primeiro de setembro de dois mil e vinte e quatro aqui no Alto da Fé. Muita gente para esse evento começando agora às sete e pouco da manhã. Mas teve muita gente mesmo aqui no Alto da Fé hoje. Asteamento da bandeira. Daqui dá para a gente dar uma passadinha um pouco da cidade de Santana do Ipanema, né? São Clara e Senhora Santana logo ali na Serra. E vamos dar uma passadinha geral aqui no rastreamento da bandeira com muita gente. E a banda Panfá também aqui marcando presença. Silvia Estatal A passadinha geral para todos vocês. Vai ter muita gente mesmo hoje aqui em Santana do Ipanema. Oi, tudo bom? No Alto da Fé aqui em Santana do Ipanema. Robert Val Menezes Dias da Escola Municipal Maria Nepomoceno Marques. Tchau. 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 Tchau.